A ponta aqui do nosso taco já está ok, já posso converter como de table poly, rotacionamos aqui 90 graus inicialmente, e vamos ter que rotacionar um pouquinho mais porque o taco é cônico, mas aqui já dá para a gente ter uma noção. Vamos posicionar o taco aqui agora acima do nosso grid, vamos girar aqui mais um pouquinho, aqui eu tenho que desmarcar o snap, agora sim, e aqui nós vamos girar no eixo Z, como vocês podem ver aqui, posso girar através do painel para ter mais eficiência, no caso aqui o eixo Y vai atender melhor. Então aqui já está ótimo, veja que o taco já está sobre a mesa, e a partir de agora é só fazer a composição, então aqui no caso, vou pegar o taco, vou fazer com base naquela imagem, vou deixar ele mais ou menos aqui nessa posição, pegamos essas bolinhas aqui e posicionamos elas também, então vou pegar aqui as bolinhas, meio que aleatório mesmo, depois eu posso mudar elas de lugar. Vou pegar a imagem aqui também, só para ter uma noção de como que está ficando, e aqui eu tenho uma distribuição bem aleatória, tenho 2, 10, 4, 1, 11 e assim por diante. Então só para a gente poder ter aqui como referência, vou colocar aqui o 2, vou pegar o 4 aqui e vamos alinhar ao 2, e depois eu puxo para o lado, vamos só para posicionar mais rápido, depois eu vou pegar aqui essa bolinha número 10, vamos pegar aqui o 10, posicionamos, e assim nós podemos fazer exatamente como está na imagem. Depois nós também podemos girar essas bolas, então vou girar aqui um pouquinho, vejam que isso aqui já deixa também mais aleatório. Continuando aqui, vamos só centralizar essas bolinhas, vamos posicionar todas elas aqui no local, vamos pegar aqui a primeira fileira, vão ter 5 bolas, já vamos pegar aqui aleatoriamente cada uma delas e vamos reposicionando, depois eu vou fazer a inclinação, primeiro aqui eu vou começar com esse alinhamento. Esse alinhamento rápido que eu estou fazendo é o atalho Alt A, Alt A é o atalho de alinhamento, que seria mais ou menos isso aqui, aplicar em Align e alinhar uma bola ou um objeto no outro, aqui é só para vocês entenderem aqui a informação. Continuando então, vamos mais uma vez aqui, fazemos um novo alinhamento, posicionamos, e por enquanto como vocês podem ver, eu nem estou trabalhando com os materiais não, estou só alinhando aqui as bolas sobre a mesa. E como nós já falamos, agora nós temos que rotacionar essas bolas, para elas ficarem com os números aqui para cima. Então vou clicando aqui nas bolas, rotacionando aqui um pouquinho, deixando os números visíveis, e isso dá aquela sensação mais de realidade, não fica tudo perfeitinho com o alinhamento. Nós vamos deixar esse alinhamento bem aleatório. Então vamos pegando aqui todas elas, vou deixar aqui A4, A2 já está aqui, falta somente essa bola aqui, número 7, perfeito, e a bola branca, vamos deixar ela aqui do lado. Bom, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com os materiais, no caso material V-Ray. A ponta desse taco aqui, só corrigindo, veja que deu aqui um pequeno errinho na textura, eu vou entrar lá dentro do mapeamento mais uma vez, desse mesmo taco, vamos selecionar aqui essa base desse taco, vou pegar aqui através dos pontinhos de vertex mesmo, selecionei todos eles, e vou movimentar um pouquinho para dentro aqui, vamos só movimentar, e veja que já sumiu, se eu arrastar para fora, ele acaba perdendo aqui. Então eu movimentei para dentro, aqui está certinho, agora sim podemos converter novamente como é de table poly, e posicionamos o taco aqui sobre a mesa. Vamos ver a imagem, mais uma vez. Na proporção aqui que nós comparamos, esse taco aqui, em comparação com as bolas, ele é um pouquinho mais fino. Então pegamos aqui a nossa ferramenta de escalonamento, vamos posicionar o escalonamento central, e eu vou colocar aqui também como local, para poder escalonar certinho. Se não colocar como local, ele vai distorcer todo. Vamos posicionar aqui mais uma vez. Eu acho que essa proporção aqui está mais próxima, vejam aí que comparando as imagens, nós temos algo mais próximo aqui da proporção da imagem, inclusive é por isso que é bom termos aqui boas referências, as referências elas mostram para a gente como que é o efeito real. Então essa proporção aqui eu acho que está bem próxima, vou deixar assim, e vou criar uma cópia desse taco agora. Então pressionamos o botão shift, copiamos, vou rotacionar, rotacionamos no modo local também, para não estragar aqui a posição do taco. Então deixei aqui uma rotação um pouquinho diferente, volto para o view, rotacionamos sobre a mesa. Aqui já dá um efeito bem mais interessante, né? Vamos posicionar aqui do lado. Aqui está bom. Vou deixar dessa forma mesmo. E agora sim, começamos a falar sobre os materiais. Para poder adicionar esses materiais, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um material do V-Ray. Nós já temos aqui o V-Ray ativado, por padrão, vamos ver aqui. No caso aqui eu estou com o Arnold, vou trocar para o V-Ray. Você pode utilizar qualquer renderizador que você quiser, não tem diferença nenhuma. Se eu criar uma lâmpada quadrada, uma luz quadrada, você vai criar uma luz quadrada. Se eu adicionar um material claro, você vai adicionar um material claro. E assim por diante. Se você conhece o seu renderizador, mesmo que seja um pouquinho, você vai conseguir. Muito bem. Vamos ver aqui os materiais, então. Vou pegar aqui os materiais do V-Ray agora. Então pegamos aqui um material do V-Ray, um V-Ray MTL. Vamos carregar aqui, vamos aguardar alguns segundos. O Max está calculando aqui, está salvando o projeto, na verdade. Vamos lá mais uma vez no V-Ray, então. V-Ray MTL, né? Material do V-Ray está aqui. Arrastamos aqui para dentro da nossa janelinha. E nesse material, eu vou aplicar ele a essa bola branca aqui. Então vamos aplicar o material a bola branca. Vou pegar uma dessas texturas aqui. Para poder pegar as texturas, nós vamos até capturar aqui mais fácil. Então vou excluir esse material. E tenho aqui a textura do lado. Ligamos a textura no Diffuse Map. Ligamos aqui perfeitamente. Vou deixar essa bola inicialmente sozinha aqui na nossa cena. E vou fazer aqui uma pequena renderização dela. Então vamos fazer aqui o nosso render. Vamos ativar aqui a renderização. Vou deixar o render interativo. Vou cancelar essa renderização aqui primeiro. Acionamos aqui o render interativo do V-Ray. E agora eu vou clarear o ambiente. Vamos aqui em Render, Environment. E deixamos o ambiente um pouquinho mais claro aqui, só para iluminar a nossa cena. Só para dar esse efeito aqui de iluminação básico, tá? Muito bem. Vamos cancelar aqui. Vamos fechar. Agora sim. Começamos então pelo material dessa esfera aqui, dessa bola, né? Então vamos voltar lá no editor de materiais. Nesse editor aqui, vou deixar o reflexo mais ou menos aqui, quase que 100% branco. Temos aqui o reflexo desse objeto. Se vocês quiserem ver melhor como que funciona o reflexo, nós temos que adicionar aqui algum mapa ao ambiente. Então vamos vir aqui na nossa pasta. Vou pegar aqui nas minhas texturas. Eu tenho aqui algumas texturas. Vou pegar as texturas HDR, HDRI, Best Sellers. Vou pegar aqui uma textura qualquer. Vamos salvar a textura aqui. Eu vou deixar a pastinha para vocês, tá? A textura aqui juntamente com as referências. Vamos deixar aqui dentro. Agora arrastamos a textura aqui para dentro do nosso editor de materiais. Vamos arrastar a textura aqui para dentro. A textura HDR. Ok. E finalmente, vamos lá na aba Render, Environment. E vamos ligar essa textura aqui no nosso Environment. Vamos ligar aqui primeiro só para ver como que vai ficar. Deixe como instância, tá? Inicialmente. Vamos aguardar aqui alguns segundos. E ele vai atualizar aqui agora a renderização. Vejam que agora o render já tem esse reflexo em volta. Aqui nessa bola, eu quero que o reflexo não seja tão evidente. Então, eu vou voltar aqui no material do V-Ray, clicando duas vezes nele. E vamos reduzir aqui o reflexo. Vou deixar aqui um pouquinho menor, tá? Vamos deixar mais ou menos no centro aqui. O Gloss, eu também vou deixar em 0,8. Para a gente poder começar aqui, ele vai gerar esse efeito mais borrado aqui. Vamos até posicionar aqui dentro da renderização. E ele gera esse efeito mais borrado aqui na superfície. Vou pegar agora esse mesmo material e vou aplicar a outro modelo. Então, vamos visualizar aqui todos os modelos. O material das bolas estão prontos. Vamos visualizar aqui todos os objetos. E agora eu vou selecionar todos eles e vou adicionar esse mesmo material. Então, selecionei todas as bolas. Vamos adicionar esse mesmo material aqui. A toda a seleção. Então, adicionamos aqui a todas as bolas. O material do piso, eu vou capturar aqui também, que é uma textura diferente. Então, está aqui a textura do piso. Vou criar um novo material do V-Ray para esse piso. Vamos colocar aqui em Diffuse Map. E adicionamos ao piso. Nesse material do V-Ray, eu vou tirar o brilho, ou reflexo no caso. Vou deixar em 0. Aqui eu posso deixar em 1 gloss. Não vai modificar nada. Vamos fazer aqui um novo render agora. Com a nova renderização, já fica um pouquinho melhor. Vamos cancelar aqui. Vou renderizar de forma interativa. Só para a gente ver como está ficando, tá? E essa cena, lembrando também, ela ainda não tem luz. Então, nós temos que criar a luz dessa cena. Só para concluir aqui, eu vou criar o material do taco. Então, abrimos o nosso editor de materiais. Capturamos o material atual do taco. Removemos esse material físico. E criamos uma cópia aqui do material do V-Ray. Adicionamos aqui a cópia. Vamos arrastar para cima desses dois tacos aqui. Adicionar esse material aos dois tacos. Perfeito. Aqui nos tacos, eu vou ter um leve brilho. Nada muito intenso. Mas haverá um leve brilho e um gloss também maior. Vamos colocar aqui em 0,75 para começar. E agora fazemos mais uma renderização dessa cena. Vou posicionar aqui. Shift F, para dar um safe frame. Posicionamos essa mesa aqui mais para o fundo. Agora vamos ver aqui a renderização como que está ficando nesse momento. Visualmente aqui nós temos uma boa renderização. Agora nós vamos começar a fazer o ajuste das luzes. Então, já posso cancelar esse render. Não há necessidade de perder tempo aguardando essa renderização final. Vou criar aqui uma iluminação. Então, vamos aqui no painel Create, Light, V-Ray. E eu vou criar uma iluminação do tipo V-Ray Light. Então, vamos criar esse portal aqui. Posicionamos esse portal acima das nossas luzes. Como se fosse uma iluminação de mesa da sinuca. E agora, vamos posicionar a cena aqui mais uma vez. Ou a câmera, né? Essa câmera, eu vou deixar aqui a proporção dela já no formato HD. Que é o formato que eu gosto de fazer renderizações. Então, colocamos aqui em 1024, 720. E aqui ele já fecha a câmera para a gente. Depois disso, nós vamos aumentar esse valor daqui a pouquinho, tá? Agora, vamos fazer aqui uma nova renderização dessa cena. Então, fazemos aqui um novo render. Porém, agora tem a luz. Essa luz está muito intensa. Então, vamos voltar lá na iluminação mais uma vez. Selecionamos aqui a luz. E eu vou editar essas luzes aqui. Ou essa luz, no caso. Porque é somente uma. Então, vamos colocar inicialmente o Multiplier dela em 10. A coloração, um tom leve de amarelo. Pode ser um tom bem leve aqui. De amarelo. Fazemos mais um render de teste. E vejam que já melhorou bastante aqui a nossa cena. Nós temos aqui algo bem próximo agora da nossa imagem. Inclusive, eu vou comparar aqui para vocês. E notem que já ficou muito melhor, tá? Vamos cancelar aqui mais uma vez essa renderização. Vou aplicar aqui um Stop. Usamos aqui a renderização. Vou deixar essa luz aqui levemente de lado. Para que ela não fique bem por cima aqui. Mas que ela gere uma pequena sombra. Vamos posicionar aqui a câmera de renderização. Ou a câmera de visualização, no caso. Fazemos aqui mais um render de teste dessa cena. Renderizamos aqui mais uma vez. E aqui aparentemente já fecha a nossa área de renderização. Já fechamos aqui o trabalho de render. Claro que eu poderia adicionar mais efeitos a essa bola também. Eu poderia adicionar arranhões. Poderia adicionar efeitos de sujeira. Mas nesse caso, eu tenho aqui uma cena de referência que ela é muito limpa. Então não há tanta necessidade de fazer isso. O que eu vou fazer aqui é só deixar os elementos mesmo dentro aqui da nossa cena. Aqui está bom. Vamos fazer aqui mais um render de teste. Perfeito. E agora eu vou fazer o render final. Então vamos ir aqui no render setup. Eu vou presetar esse render aqui para ele ficar um pouquinho melhor. Então vamos começar aqui aumentando o tamanho da área de renderização. Vou colocar em 1024x720. Para que ele fique aqui no tamanho HD. Na aba V-Ray, eu vou ajustar aqui alguns parâmetros. Começando aqui com o tipo do Image Sample. Vamos colocar como Bucket, ao invés de Progressivo. Aqui dentro do Image Filter, posso deixar como está. V-Ray Lengths ou Micture Neter Valley também. Uma ótima forma de renderização, mas vou deixar como Lengths os mesmos. Aqui abaixo, não vou mudar muita coisa. Global DMC. Eu vou ativar aqui o Use Local Subdivision. E vou colocar aqui em duas vezes. Isso aqui vai multiplicar a subdivisão dos materiais. Aqui dentro do material, por exemplo, nós temos aqui a subdivisão desse material em 8. Se eu colocar 2, eu estou multiplicando isso aqui por 2. Ele vai finalizar em 16. Se eu colocar, por exemplo, 4, ele vai finalizar em 32. Então posso aumentar esse valor aqui, a quantidade que eu quiser, para gerar um efeito melhor no Blur, nesse efeito do reflexo. Muito bem, vamos sair daqui mais uma vez. Vamos fechar essa janela. Aqui o restante está tudo ok. Nós já temos o Environment e o restante das opções. E finalmente aqui, eu acho que ficaria legal se nós trabalhássemos essa iluminação. Então eu vou pegar essa luz aqui, por exemplo, eu vou reduzir a intensidade dela para 7. Vou criar uma cópia dela. E eu vou adicionar aqui uma iluminação a essa cópia. Essa cópia aqui, ela será azul. Eu vou deixar um tom levemente azulado agora. E vou aumentar aqui, no caso, vou reduzir a intensidade para 5. E aqui eu tenho dois ângulos de luz, como se fosse uma janela e uma luz em cima de uma mesa de bilhar. Tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez, vamos fazer um novo render aqui da nossa cena. Perfeito. A renderização aqui já está bem melhor. Esse material aqui, eu acho que nós podemos melhorar ele um pouquinho também. Deixa eu ver de perto aqui o que está acontecendo. Vamos aguardar só a renderização dessa superfície. Perfeito. Vejo que a superfície, ela está bem próxima lá da nossa imagem de referência. Inclusive eu acabei fechando aqui, vou abrir novamente. Vamos pegar as imagens mais uma vez. Notem que o efeito aqui dessa bola, ele está bem próximo desse efeito aqui. Tá? Está bem aproximado. Vamos desligar aqui as curvas e luz. Aqui está bom. Esse efeito aqui está interessante. Então vou fazer o seguinte aqui, eu vou agora só configurar o nosso desfoque de profundidade. O desfoque de profundidade, ele está nessa outra imagem aqui e é um desfoque bem interessante, tá? Então vamos cancelar essa renderização. Vamos fechar aqui o editor de materiais. Vamos fechar tudo, na verdade, né? Posicionamos aqui a nossa câmera bem de frente das bolas. Aqui está bom. Fechei aquele fundo ali para não aparecer o final da imagem. E agora eu vou criar uma câmera. A câmera, o atalho será CTRL C e ele vai criar aqui a nossa câmera, câmera física, no caso. E eu vou utilizar essa câmera só para calcular a distância. Eu quero que o meu foco comece nessa área aqui, que seria a área das primeiras bolas, e que ele comece a desfocar nessa outra área. Então vou pegar aqui a distância. Veja que a distância está definida aqui em 0,251. Seria 25 centímetros. Agora vamos lá no nosso render setup. E dentro do render setup, eu vou configurar aqui o render elements dessa câmera. Então vamos vir aqui no add. Vou adicionar um V-Ray depth, um V-Ray de profundidade. Nesse V-Ray aqui eu vou ativar. Vamos colocar aqui como on. Ativei o on. Ele está falando aqui sobre o nosso frame buffer, que ele não trabalha com frame buffer. Então vamos desativar o frame buffer aqui. Vamos vir aqui no V-Ray frame buffer. Desativamos. E agora sim, está ativado aqui na nossa renderização. E finalmente, vamos ajustar a distância desse depth, ou dessa profundidade. Então como eu falei para vocês, a distância mínima é 0,25, alguma coisa. E a distância máxima, eu vou deixar aqui no meio aqui, mais ou menos. Acho que aqui está bom. Então vou pegar esse valor aqui, 0,42. Colocamos aqui como distância máxima. Vou colocar aqui abaixo. Perfeito. Temos aqui então a distância mínima e máxima. Agora, só para ter certeza que vai funcionar esse depth, antes de concluir a renderização final, eu vou fazer um novo render, porém de um tamanho muito menor, só para agilizar aqui a renderização. Então eu vou pegar aqui o render em um tamanho, digamos que 200 por 140, ou até mesmo 100 por alguma coisa, 100 por 70. Fazemos a renderização desta imagem. Vamos aguardar aqui alguns segundos para renderizar. E após o término da renderização, você pode conferir aqui se o desfoque de profundidade está funcionando. Aqui está funcionando perfeitamente. Eu consigo ver na área branca, onde eu vou ter um foco melhor, e na área mais escura, onde eu vou ter um foco que é um pouquinho mais desfocado. O foco não vai ser tão evidente. Então vamos fechar isso aqui agora. Vamos fazer a renderização final. Então eu vou pegar aqui 1024 por 720. E podemos fazer o nosso render final com o V-Ray. Bom, temos aqui a conclusão da renderização. Esse aqui é o nosso resultado final. Agora nós devemos salvar essas imagens. Temos aqui o render e também o nosso desfoque de profundidade. Vamos utilizar daqui a pouquinho. Então primeiro vamos salvar essa imagem aqui. Vamos salvar na área de trabalho, dentro dessa pastinha do nosso vídeo. Vamos salvar aqui como render. E vou salvar aqui imagem 1, ou imagem principal, qualquer nome aqui. Não vai modificar nada. Vou salvar como jpeg. E agora eu vou salvar o efeito de profundidade. Então colocamos aqui como imagem zd, zdept. Então colocamos aqui como jpeg também. Pode ser todas as imagens aí no formato jpeg. E agora vamos lá no Photoshop. Então eu vou abrir o Photoshop mais uma vez. Essas imagens aqui eu vou deixá-las abertas. Nós vamos agora abrir a próxima imagem, que é a imagem da renderização. Para isso eu vou começar aqui fechando essas pastas. Vamos voltar aqui na pasta renders. E vou arrastar essa imagem aqui para dentro do Photoshop. Então arrastei, soltei aqui em uma nova aba. Vamos arrastar agora o desfoque de profundidade. Então vou arrastar aqui para cima dessa imagem. Damos um enter. Aqui eu vou deslocar só um pouquinho para cima com a setinha do teclado para cima. E para a gente poder fechar esse efeito aqui, que é o efeito de profundidade, eu vou copiar essa imagem. Então selecionamos todo o documento. Ctrl-C para poder copiar essa imagem. Vamos ativar agora os canais aqui do lado de layers. Então vamos aqui em Windows. Procuramos os canais, channels. Vamos habilitar aqui os canais. Dentro de canais aqui, inclusive eu vou deixar aqui em cima. Dentro de canais eu vou criar mais um layer, clicando aqui embaixo. Criamos esse layer vazio chamado Alpha 1. E eu vou colar essa imagem. Ctrl-V. Vamos colar essa imagem do desfoque de profundidade aqui no Alpha 1. Agora eu posso voltar aqui nos layers. E vamos excluir esse layer aqui, que é o layer de desfoque de profundidade. Simplesmente aqui clicando na latinha de lixo. Tá bom? Próximo passo então é corrigir a imagem. Eu quero corrigir o efeito de nitidez, o efeito de claridade e assim por diante. Então eu começo aqui duplicando o Ctrl-J para poder duplicar esse layer. Agora vamos aqui em Image, Adjustment, Brilho e Contraste. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é reduzir o brilho e aumentar um pouquinho o contraste. Veja que já melhorou aqui um pouquinho. A cena fica mais dramática, né? Perfeito? Aqui dentro das cores eu ainda tenho como ajustar alguma coisa. Temos as curvas, a exposição e assim por diante. Eu não vou entrar muito a fundo aqui nesses efeitos. Vamos só aplicar agora o desfoque de profundidade. Então eu vou duplicar o layer mais uma vez. Vamos lá no nosso Filter. Aplicamos um Blur e selecionamos um Lens Blur. Lens Blur é o efeito de profundidade. Eu vou começar clicando aqui na primeira bolinha e vejam que ele vai trocar aqui a posição clicando no fundo ou na frente aqui. E agora é só ajustar o efeito. Então vamos aqui no Radius ou reduzir o Radius. Agora sim. O Blur Focal Distance, vou deixar no máximo aqui. Veja que ele vai mostrar bem nitidamente aqui as bolas da frente. E as bolas do fundo, ele vai gerar esse efeito de desfoque de profundidade. Veja que aqui já está bom. Posso clicar OK para poder confirmar. E vamos comparar aqui com e sem o efeito. Com o efeito de desfoque nós temos esse resultado. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. A partir de agora é só salvar essa imagem aí e adicionar ao seu portfólio. Em breve nós vamos trazer mais conteúdos, mais novidades para vocês sobre o mundo da computação gráfica. Vou pedir mais uma vez, é importante aí que você participe do nosso canal clicando no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando aquela força através do seu like. E lembre-se também que você pode deixar aqui nos comentários o seu pedido, a sua sugestão, a sua opinião. Então converse com a gente aqui, aproveite esse canal para a gente poder conversar bastante. E eu aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total.